E aí rapaziada, se liga na menina aí, trota Não sei se vai dar pra vocês ouvirem aí, ó Tá aí, ó, a nova louça Queria amarelo, mas vai laranja mesmo, trota Vai laranja Tá aí, ó, nova FZ09 na área E aí? Chique ou não? Só tô esperando agora Se namar um papelzinho, levar a menina embora Nem andei na moto Ia fazer um test drive na bagulha e nem andei Olha os cabomentões, o bujão aí, ó Chique ou não? Usadinha, tá? Não é Zera não A Zera tá... Tinha uma amarela, mas ia ficar muito caro a prestação por mês Aí eu abandonei, que eu venho pegando essa daqui mesmo Vamos ligar a chave pra nós ver Consegui, né? Ih, não dá pra ligar agora Travou o volante aí E aí? Chique ou não? FZ09 Finalmente realizando um sonho Ó, isso aqui também vazou Intravisorzinho também Vazou Chique ou não? Agora a gente vai pro test drive Firmeza? Abraço, até já